Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Chanel. Ontem por motivos laborais não pude rezar o vídeo a comentar o excelente resultado que obtivemos no VESA nem a fantástica vitória que as nossas miúdas obtiveram frente ao Sporting. Ganhando assim a segunda supertaça e enchendo-nos de orgulho. Se não sabes do que é que eu estou a falar e queres saber, fica para ver este vídeo. O Benfica que entrou assim em campo, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga Profissional de Futebol, da 1ª Divisão, entrou em campo apoiado por esta fantástica moldura humana que se viu no VESA. Roger Schmidt fez o Benfica alinhar no seu mais que habitual 4-2-3-1 e fez alinhar por primeira vez no centro da defesa António Silva, para o lugar do castigado Otamendi. Deixando assim no banco Jan Vertonghen. Isto foi claramente uma mensagem para os adeptos e também para o jogador, na qual o Benfica não conta com Jan Vertonghen para o que resta de época. Sendo que o mercado está quase a fechar, não existirá qualquer dúvida que este jogador sairá ainda neste mercado de transferências. Por outro lugar, o Benfica de Roger Schmidt deixou ainda, fora da convocatória para este jogo, Julian Weigel e Roman Yaremchuk. Mais dois jogadores que, embora o Benfica pudesse contar com eles a nível desportivo, é bastante importante nesta altura do campeonato desfazer-se destes jogadores por motivos financeiros. Tendo várias propostas em cima da mesa, o Benfica pondera desprender-se dos dois jogadores. Notei a equipa do Benfica muito mais cansada do que é habitual. Teve um futebol muito mais expectante e muito menos produtivo na primeira meia hora do desafio. Para tal, também contribuiu que a equipa do Boa Vista jogasse com três avançados móveis e sem um ponta-de-lança fixo, pressionando assim na saída de bola para o ataque por parte dos defesas laterais do Benfica e também fazendo pressão no meio, evitando assim o início do movimento ofensivo da equipa da Luz. E foi assim necessário um lance de bola parada à passagem da meia hora para que, através de Morato, numa boa antecipação à defesa Boa Visteira, o Benfica pudesse inaugurar o marcador. O Benfica continuou com um futebol bastante espesso e com pouca profundidade. E sem criar quaisquer ocasiões de golo nos minutos seguintes ao inaugurar do marcador. O Odisseiro de Valcadimos volta uma vez mais a falhar clamorosamente ao minuto 41 após um cruzamento para a área, a sua saída, podendo, nessa altura, o Benfica ter encaixado o golo do empate. Estas saídas em falso do guarda-redes benfiquistas é algo que, claramente, o treinador tem que rever. Chegamos assim ao intervalo a ganhar pela vantagem mínima e com jogadores bastante importantes para a equipa, como Neres ou Rafa, bastantes apagados ou ausentes da partida, embora se possa ver pelas estatísticas que tivemos o domínio da posse de bola, foi evidente que o Benfica não esteve à altura de outros jogos. No entanto, ainda tivemos um par de ocasiões, quer por João Mário, quer por Gonçalo Ramos, que podíamos ter hidratado o marcador. Uma vez mais voltámos a estar falhões na cara do golo. Após o retardo da partida, Roger Schmidt, uma vez mais, inteligentemente, vendo que a equipa não estava a render e que, a nível físico, tinha caído bastante, fez entrar Bá, Diogo Gonçalves e Musa para os lugares de Gonçalo, Neres e Gilberto e revigorou completamente não só a ala direita do Glorioso como toda a sua dinâmica de ataque. Não foi de estranhar, assim então, que após 5 minutos destas alterações e com uma assistência inextrêmeas dentro da área de Peter Musa, João Mário deu tranquilidade à equipa, fazendo assim o 2 a 0 e aumentando a vantagem do Benfica no marcador. Seguiu-se um período de ataque, quer de uma equipa, quer de outra, na tentativa de fazer alterar o marcador. No entanto, foi só apenas aos 81 minutos que o Benfica viria a fechar a contagem da partida após um penalti bem convertido por João Mário, após uma falta evidente sobre Peter Musa na área. Pouco mais há a dizer desta partida, a não ser que ainda antes do apito final, o Benfica de Roger Schmidt fez estrear oficialmente, quer a Ristick, quer a Freddy Carnes, o novo reforço encarnado. Que com pouco tempo em campo, ambos não tiveram a oportunidade de demonstrar o seu valor. Por fim, deixo aqui estas estatísticas que mostram que o Benfica, embora tenha sido o elemento dominador do jogo, este foi um jogo com pouca história, muito diferente dos jogos a que o Benfica nos tem habituado recentemente. Ora, como análise deste jogo, quero destacar uma vez mais 3 elementos. Nesta fase da análise do jogo, eu gosto de destacar pelo menos 3 elementos, para dar um pouco de amplitude ao debate. Em primeiro lugar, quero destacar Florentino. Florentino que parece que a contratação de Freddy Carnes fez bastante bem. Pois o que eu critiquei no vídeo anterior de Florentino, quando a apresentação de Freddy Carnes seria a sua saída com bola, nesta partida viu-se várias vezes Florentino a tentar fazer passos de abertura, quer para o meio, quer para as aulas. Se a contratação de Freddy Carnes serviu para que Florentino finalmente despevite um pouco e comece a fazer passos rasgados para o ataque do Benfica, só o Benfica tem a ganhar com isso. No âmbito físico, há muito pouco mais a dizer sobre Florentino, uma autêntica máquina no que toca à componente física, que soube dominar o meio-campo, soube se antecipar a várias jogadas e fazer cortes bastantes importantes, quer na primeira parte, quer na segunda parte. Outro elemento a destacar nesta partida do Benfica é claramente António Silva. Um jogador que até há bem pouco tempo era júnior, entrou na equipa por primeira vez, fazendo assim a sua estreia oficial com a camisola da equipa sénior do Benfica. Este jogador, que viu um cartão amarelo aos 8 minutos, não se deixou intimidar por essa situação. e fez uma partida excelente, antecipando várias jogadas, cortando vários lances de perigo, fazendo várias aberturas, nomeadamente uma no final da primeira parte que quase originava o 2 a 0. Um jogador que claramente ganhou o seu lugar na equipa sénior do Benfica. Claramente não é um jogador que está preparado para ser titular em todos os jogos, até porque na minha opinião existem 4 centrais à sua frente. Mas eu penso que é graças à presença deste jogador na equipa que claramente podemos ver que Jan Berthogen já não tem lugar no nosso plantel, sendo que a equipa principal está bem munida de 4 defesas centrais que podem ser titulares, e ainda mais este jovem que a qualquer mente pode suprir qualquer um dos que poderão não estar disponíveis. Por fim, para mim, o último destaque da equipa vai claramente para Peter Moussa. Um jogador que entrou a suplir Gonçalo Ramos, que na minha opinião se encontrava bastante cansado, uma vez que também tem iniciado todas as partidas como titular no Benfica. Peter Moussa entrou muito bem na equipa. Mostrou-se ser um jogador tecnicamente bastante evoluído, bastante rápido e com boa capacidade de antecipação. Na minha opinião é claramente o segundo melhor avançado do Benfica, estando uns furos acima de Henrique Araújo. Não quero dizer que eu não pense que Henrique Araújo não tenha potencial para jogar no Benfica ou que não seja melhor que Peter Moussa, mas neste momento penso que Peter Moussa é um jogador muito mais enraizado no futebol 11-100, que poderá render muito mais no Benfica se tiver que ser chamado à titularidade, em detrimento de Gonçalo Ramos. Por último, e como já é habitual, vou destacar o MVP do jogo. Para mim o MVP do jogo, não tenho qualquer dúvida, é João Mário. Para além de ter feito um futebol muito acima da média, daquilo que nos tem habituado, João Mário foi, nesta partida, claramente o patrão do meio-campo do Benfica. Não só jogou na ala esquerda, como atrás do ponta-de-lança. Fez repartir o jogo na primeira parte muito bem, triangulou bastante bem, quer com o meio-campo, quer com o setor ofensivo da equipa, e mostrou ser aquele João Mário que já nos tinha habituado no passado. A somar a esse jogo bastante completo por João Mário, a sua exibição foi coroada ainda com dois golos. Foi claramente o elemento mais preponderante no jogo do Benfica hoje. Uma vez mais, como já tem sido habitual nestes vídeos, em que o Benfica faz boas exibições, quer destacar o papel de Roger Smith na sua conferência de imprensa. Mostrou-se bastante calmo e ponderado, mas referiu que o Benfica tem que vencer todos os jogos. Referiu ainda que a equipa não esteve no seu melhor nível, mas que mostrou bastante ambição e boa atitude. É bastante louvar um treinador que, embora tenha conseguido sete vitórias consecutivas, o que o Benfica já não almejava há 40 anos, continua-se a manter bastante humilde e transmite esta humildade e confiança para a equipa. Isto poderá ser um fator bastante positivo para os jogos que aí vêm. Não quer finalizar este vídeo sem dar os parabéns à equipa de futebol feminino do Benfica, que venceu o Sporting na final da segunda supertaça por 4 a 1. Num jogo que o Sporting se adentou no marcador de penalti ao minuto 61, o Benfica viria a empatar a partida ao minuto 75, através de um excelente remate fora da área de Kika. Já depois da partida ter ido para prolongamento com o resultado de um igual, o Benfica chegou à vantagem através da marcação de uma grande penalidade aos 95 minutos por Ana Vitória. Com um excelente capseamento aos 106 minutos, a mesma Ana Vitória viria a pôr o marcador em 3 a 1, sentenciando assim o resultado. E ainda antes da finalizada a partida, ao minuto 109 após uma grande jogada de Kika, digna de amaldurar, a mesma acabou com um grande golo de Nicole para deixar o marcador final em 4 a 1. Uma vez mais, quero deixar uma palavra de apreço a estas guerreiras do Clube da Luz. Uma equipa que entrou em campo, que claramente, na minha opinião, sofreu um golo de penalti igual não era, ou pelo menos era bastante discutível, soube-se reerguer, soube batalhar e soube acabar a partida, não só com uma levante da taça para casa, mas fazendo uma exibição de encher o olho. Após a vitória no Bessa, deu-se ainda a derrota do Sporting em casa por uns trondosos 2 a 0 frente à equipa dos Chaves, com um golo do nosso Steven Vitória, e que deixou os Leões a 5 pontos do Benfica em apenas 3 jornadas. Sei que não é para deitar foguetes ao ar, mas no entanto já é uma vantagem considerável. Se o Benfica de Rocha Smith continua a manter estas exibições, eu penso que o Sporting poderá, claramente este ano, chegar uma vez mais ao Natal sem qualquer hipótese de discutir o título nacional. Uma vez que, quer o Benfica, quer o Futebol Clube do Porto, em termos exibicionais, estão vários furos acima da equipa de Ruben Amorim. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se foi o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Espero que fiquem bem e até ao próximo jogo. Viva o Benfica! Viva o Benfica!